Olá, encarcerados no poço! Olá, encarceradas na poça! Eu sou Otávio Gás, sou o Super 8 e hoje... Eita! Que surpresa essa produção espanhola de ficção científica e suspense que chegou caladinha na Netflix e já tomou espaço nas rodas de bate-papo das internetas. Muito eu tenho a falar sobre esse negócio, então vamos logo simbora. É pro fundo do poço que tamo sendo levado? No fundo do poço havia uma Samara? Só eu que nunca tinha ouvido falar em Panacota na vida? Tudo isso e muito mais agora! Ora, um cumpade se habilita a um experimento social sem saber que tava se metendo numa prisão vertical com pelo menos dezenas de níveis. Além de que esse lugar tem umas regrinhas peculiares. A comida, por exemplo, vem dos níveis superiores pros inferiores e enquanto as pessoas dos níveis mais altos podem se esbaldar, pros de baixo só sobra o que vai sendo deixado e por aí vai. E assim o rango vai ficando cada vez mais escasso a cada andar que desce e os andares inferiores entram num completo pandemônio. Esse vídeo é um daqueles divididos em duas partes. Na primeira, uma análise sem spoilers dos valores do filme e na segunda, vou passar a minha interpretação com spoilers sobre os mistérios e o final desse negócio. Como eu fico deslumbrado quando uma obra de ficção científica aproveita sua capacidade de viajar com gosto na batatinha pra explorar todo o potencial que oferece na premissa, proporcionando uma experiência pra gente se envolver em muitos níveis e refletir sobre várias camadas. O Poço é um daqueles filmes que ninguém esperava, não tem um elenco famosão mundialmente, seus realizadores não têm um prestígio internacional ainda e sequer falado em inglês ou vem do eixo hollywoodiano. Mas esse projeto espanhol tem um poder tão forte de impactar, impressionar e deixar a gente matutando por horas que rapidinho se transformou em mais um fenômeno lançado na plataforma de streaming vermelhinha. E com razão, é uma obra que merecia repercutir até mais do que o fenômeno Bird Box. Sim, porque tem questões que valem a reflexão, mas nem falo só por isso não. Falo também pelos atributos artísticos que sedimentaram um filme criativo, bem realizado, coeso, provocativo e aí sim, que ainda desafia o espectador a botar a cabeça pra funcionar, já que não se sente na obrigação de dar tudo mastigadinho não. Até dá algumas informações mais mastigadas em alguns momentos, começa com bastante uso de diálogos expositivos, porém, além de serem necessários pra explicar as regras da temática, faz por meio de um jogo de palavras afiado e situações pra lá de curiosas. E digamos que essa colher de chá do roteiro sirva pra dar um aperitivo, pra instigar, atrair e depois, quando a gente foi fisgado, aí sim o filme passa a brincar com o nosso investimento na narrativa e a nossa compreensão sobre tudo que tá vendo. Não que seja um daqueles filmes que você sai sem entender nada, mas com certeza é um daqueles que te faz terminar a sessão com algumas interrogações na cachola. Sem contar que, ao dispor de multicamadas interpretativas, nem sempre a gente consegue manter o pensamento em todas enquanto a narrativa avança, e isso faz com que as coisas fiquem um pouco... misteriosas pra gente. Pra isso funcionar, a direção de Gauder Gastelurrutia se deleita com o roteiro de outros dois compadres e adota pra si as ideias com tanta propriedade que nos faz crer que realmente estamos vendo um filme autoral desde a raiz. Não quero com isso dar todos os créditos pro diretor, o que eu quero mesmo é ressaltar a harmonia entre os cargos criativos que ditaram o direcionamento do longa. Simbiose essa que é transmitida pra todos os demais setores colaboradores. Filmado praticamente todo em um só ambiente, o design de produção oferece uma prisão com um aspecto muito próximo do real, um carceri que até pode lembrar uma masmorra por ser organizada verticalmente e não possuir grades ou celas, mas paredes de cimento chapadas e ásperas. E além da gente ser mergulhado num ambiente completamente cinza, o figurino contribui com o desânimo daquele lugar ao adicionar um bege muito singelo à paleta de cores, que é intencionalmente dessaturada, ainda mais pela fotografia pra esse mesmo propósito, o de falta de ânimo. E só recebe um singelo contraste a luz branca que entra pelas janelas, adicionando assim uma centelha de esperança ao lugar. Pois então, eis que mesmo assim, diante de tanta limitação visual e espacial, a direção ainda consegue se sair muito bem, com bastante cuidado pra evitar que o filme caia na repetição técnica e visual e acabe parecendo maçante. E não se sai bem apenas por isso não, mas sobretudo porque a condução intercala sequências de diferentes tons com a energia e ritmo que cada uma pedia. E com um correto uso de violência gráfica. E vale destacar também as ábeis sequências de passagens de tempo, que dinamizam a narrativa enquanto servem pra gerar uma inquietude como uma trilha sonora que usa instrumentos de batida pra fazer referência ao som natural do tic-tac de relógios. E outro grande êxito da direção é cuidar muito bem do seu elenco pra que os atores exponham as reações precisas que cada situação exigia. Sem passar do ponto, sem ficar a dever. Dessa forma, o elenco acaba se tornando mais um grande destaque do filme, compensando a falta de familiaridade do pessoal ou falta de carisma previamente estabelecido, com desempenhos na medida, desde o marasmo a mais extenuante visceralidade. O senhorzinho lá tem um sarcasmo provocativo que cativa enquanto instrui de forma enigmática, mas também afasta, pois essa personalidade espinhenta também dá pistas de uma periculosidade que supera o seu tamanho nada imponente. A Imogiri apresenta uma controversa doçura ríspida que indica uma profunda amargura provocada pela consciência pesada. Já o Baharat é responsável por trazer o vigor que a trama precisava pra explodir no ato final. E pra fechar o elenco principal, o Goreng é um protagonista exemplar que, fugindo dos padrões estéticos dos galãs de cinema, se assemelha a um homem comum, como qualquer um de nós. Não no meu caso, porque eu sou um galão. Coitado. E se a gente não conhece a sua carinha de outros carnavais, isso pouco importa, já que ele consegue conquistar nossa fidelidade através da performance absurdamente competente de Ivan Massaguer. Massaguer? Não sei. E os méritos de Goreng, ao nos levar pela história, não param por aí. Primeiro, não é um senhor perfeitinho. Tem um nobre caráter, mas tem suas falhas também. Sendo uma das principais, a omissão, o que só é contornado quando ele sente a realidade na carne. Literalmente. E segundo, mesmo que preserve a sua essência, é um personagem que molda e é moldável. Começando como alguém a passeio, vai gradativamente encarando a seriedade do lugar, até pontos que jamais imaginou que um dia iria vivenciar. Enquanto isso acontece, a mentalidade dele vai se transformando, e se transformando, e se transformando. No entanto, embora tenha todos esses acertos, o que faz de O Poço ser uma obra realmente repetaculeus sons, é de fato um roteiro. Inicialmente, como qualquer filme que se passa num ambiente restrito, precisa de uma premissa show. E tem. Se tem. A premissa que captura a gente num piscar de olhos. Essa ideia da prisão vertical e os alimentos que vão sendo distribuídos a partir dos restos é uma fábrica de intriga a todo vapor. Mas isso, claro, não bastaria. Se não tivesse uma sustância de verdade, seria só mais um baita desperdício de boa ideia. E te falar, ocupar uma premissa dessa não é tarefa fácil não. Quando um filme pode explorar vários cenários diferentes, isso dá um leque de possibilidades que às vezes já traz junto com a escolha de cenário a criação de problemas diversificados e soluções de problemas também. Mas quando um filme é autolimitado, a gama de possibilidades obviamente encolhe e fica mais difícil ocupar a duração do longa com acontecimentos diversos sem parecer repetitivo. Mas O Poço é sim um daqueles projetos que compensam muito bem essas limitações com muita criatividade, ocupando a trama com muitas situações ímpares. E até quando a gente acha que já sabe pra onde o desenrolar dos fatos tá se encaminhando, o nosso tapete é puxado. O roteiro tá dividido em seis capítulos que não se proclamam como tal. E pra cada transição entre esses capítulos, há uma mudança de paradigma que serve pra discutir um tema próprio desse capítulo, ao passo que fornece lenha pra uma discussão maior que vai crescendo a cada novo capítulo. E com muita inteligência, os roteiristas exploraram possibilidades necessárias dentro da premissa, como foram além com ideias fora da caixinha, conseguindo aproveitar essa ideia ao máximo. E por mais que a trama se preencha com um bom número de acontecimentos drásticos, é interessante notar que tá tudo ali de acordo com o que a gente pode considerar como plausível dentro das regras hipotéticas do jogo. Ok, vá lá. Concordo que o filme deixa algumas pontinhas que parecem estar desamarradas, ou uma boa dose de exageros, quando, por exemplo, os personagens parecem esquecer que vão ter dias de altos e baixos. E aí fica uma coisa esquisita quando os de cima literalmente cagam pros de baixo, como se não fossem estar na situação oposta também. O que teoricamente forçaria eles a terem empatia pra não ter que passar perrengue também. Mas eu acredito que ainda assim isso funciona dentro dessa hipótese ficcional, já que a forma como aquele lugar foi estruturado fomenta uma dinâmica de corrente do mal mesmo. E como diria o filósofo Clóvis, uma ovelha ruim põe o rebanho a perder. Sabe o Clóvis? Tava sumido? Saudade. E é isso aí mesmo. Pra bagunçar é fácil, agora pra arrumar... Enfim, além de tudo isso, o mais importante é captar o cerne da questão, que é o fato do de cima se esbaldar e não se preocupar com o de baixo. Ok, então, como já entramos nessa seara, chegou a hora da gente se aprofundar mais nas questões misteriosas, nas alegorias, mensagens, interpretações e coisa e tal e coisa e pimba. Vamos lá então, agora minha interpretação com spoilers, hein? Como eu antecipei, o Poço tem várias reflexões sociais pertinentes, diluídas por toda a trama e à medida que a trama progride, vai formando um pensamento maior. Pelo que a proposta acredita, mostra e convence, com seu experimento fictício, um sistema com total liberdade, sem a presença de uma administração reguladora, certamente beneficiaria aqueles que estão nos níveis mais altos da pirâmide social. Eles lá se fartam à vontade, consumindo muito mais do que precisam e ignorando completamente as necessidades dos que estão embaixo e até ignorando a existência deles. Um paralelo claro com a tal da desigualdade social que, quando combatida no mundo real por alguns, tem uma turminha aí que reage com uma inexplicável hostilidade. Tal qual a gente vê aqui no filme quando a simples ideia de racionar comida pros outros poderem comer também deixa de ser vista como um gesto de empatia pra ser encarada como uma atitude de comunista. Só que o filme não se dá por satisfeito e mexe nas suas estruturas pra ir além no raciocínio quando utiliza o poder do ICI pra inverter a hierarquia constantemente. Será que ainda assim o egoísmo prevaleceria? Ou as pessoas que vieram de baixo, conhecendo o sofrimento, não iriam mais querer impor isso aos outros? Como o filme acredita, o orgulho e o revanchismo tomariam conta, pois as pessoas nunca querem sair por baixo. E só de pensar em desperdiçar a oportunidade de se beneficiar pra ser bonzinho com quem não se importou antes e provavelmente não vai se importar depois, não parece algo justo, certo, vantajoso. Mas então, Otávio, qual seria a solução? Bom, pelo que o filme propõe e eu entendi, a solução é mandar uma mensagem pra administração da bagaça que até então se manteve alheia. Mostrando que o povo precisa que eles intercedam, precisa que eles consertem um sistema de distribuição de recursos de forma mais justa, mais igualitária, levando em consideração que as pessoas têm uma tendência natural ao individualismo. E, como se não bastesse, no decorrer da jornada, o Goreng percebe que a autoridade do lugar não é também tão isenta assim, mas mente sobre o número de pavimentos, ignorando até a existência daqueles na zona da miséria completa, e esse sistema é falho por não saber ou mentir também sobre a presença da menininha. Ou seja, tem um inocente sofrendo ali e parece que ninguém se importa. Então a mensagem precisa ser enviada, a verdade precisa vir à tona, e na falta de alternativas, o meio acaba sendo a selvageria. E o Goreng não conseguiu sobreviver, e por isso só ela pôde subir, e ele foi lá pro além, junto com o veinho, que também morreu. Mas, Otávio, como é que pode essa menininha estar viva? Pra mim, a explicação é uma coisa mais óbvia mesmo. Lembra que a mãe tava procurando por ela? Ela devia estar indo até a filha, mês por mês, pra proteger a menina e alimentá-la. Talvez esse último pavimento não obedeça as regras dos demais, e a criança esteja ali presa, escondida. Uma pista disso, é que quando eles ficam com a panacota ali, eles não são punidos com frio ou calor. Talvez a administração duvide tanto que alguém possa sobreviver ali, que eles sequer vão lá olhar. Mas a plataforma com aquela velocidade, quando parasse a menininha ia morrer também. Bom, aquele tipo de plataforma flutuante não existe na nossa realidade, então você não tem como precisar como ela funciona dentro do filme, exatamente. Então ela pode muito bem ter um sistema de proteção, algum freio, dentro da ficção científica que o filme se propõe, gente. Isso aí, né? Mas, a menininha pode também ter sido imaginação do Goreng. Ali naquele momento que ele tava nas últimas, pode ter começado a delirar com um sentimento de heroísmo. É só você lembrar que o personagem tinha casos de delírio e que o filme referencia bastante o livro de Don Quixote. Afinal de contas, ele se assemelha com um personagem que, como a gente sabe, era mestre na arte de confundir real e imaginário. Ou, talvez, nem todo mundo saiba. Agora tá sabendo. Mas, enfim, como eu disse lá no início, o Poço tem várias camadas que variam de acordo com a sua interpretação. Afinal, filmes com questões abertas se desobrigam a dar respostas objetivas, mas se deixam à mercê do espectador pra que cada um complete da sua forma. No meu caso, além desse viés mais literal, eu também interpretei uma vertente metafísica. Pois bem, se o filme começa dizendo que tem três tipos de pessoas, as de cima, as de baixo e as que caem, a gente pode ler como pessoas boas, as más e as que se corrompem. Mas por que não tem as que sobem? Porque uma vez que são más, por essência, não tem salvação. Dessa forma, a gente também pode enxergar a ideia de céu, inferno e purgatório é o que essa prisão pode representar. Estariam ali as almas que não garantiram destino ainda por causa de alguma falha e cada um tem uma quantidade diferente de meses pra cumprir. Aí, se passarem pela aprovação, são bem-vindos no paraíso. Se reprovarem, eles caem. Procê vê, o velhinho lá matou alguém sem querer num momento de raiva. A Imogiri pode ter se dedicado a uma empresa que ela sabia que fazia algo de errado. A caçadora lá pode ter abandonado a filha em vida. E o protagonista, como tá lá por livre iniciativa, ele pode ter se suicidado. Bom, não se suicidado propriamente porque, segundo a crença, ele iria direto pro inferno. Mas, talvez, se suicidado indiretamente através de um vício. O que corrobora com esse pensamento de purgatório é que a base da prisão é o número meio besta, ou seja, 333. E, segundo alguns acreditam, o número representa uma mensagem importante do anjo da guarda sobre vida nova, abundância e despertar espiritual. O 666, que é o número total de prisioneiros, representaria o inferno. Pois então, somente quando os personagens abdicam das farturas dos andares superiores e chegam no fundo do poço, no nível 333, eles podem, de fato, entrar no paraíso. Lembram da passagem bíblica? É mais fácil um camelo entrar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Só que, ainda que o intuito tenha sido generoso e o goreng tenha salvado a menininha, como a sua passagem nesse purgatório foi tão tortuosa, ele não teria mais salvação e ele não poderia subir com a menininha. Por isso que ele acaba indo lá junto com o veinho. E aí, nessa interpretação mais metafísica, a menininha não existe, ela é só um símbolo, uma mensagem. E tem várias outras referências bíblicas também, o filme tá cheio. O Poço é um filme forte, visceral e que intriga por tudo que decide discutir e por chegar no momento em que os pontos de sua temática estão em alta no nosso contexto histórico. Sim, eu tô falando do confinamento, óbvio, mas sobretudo da dualidade, egoísmo contra a solidariedade. Uma disputa que vai ser essencial pra determinar os nossos rumos durante esse momento de crise. Não que o filme tenha sido produzido com esse pensamento, mas que sem dúvida ele chegou no momento em que ele serve pra nossa reflexão. E lá vai a minha reação ao filme. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí. Hoje eu posso aproveitar comigo minha frutinha, tá? Doa, 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 minha, não sei, três pra fechar a conta, aí eu deixo o resto das pessoas e não despeço. Tchau.